O cartão consignado é um cartão de crédito sem anuidade para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos de órgãos conveniados ao Banco Inter. Ele é o cartão de crédito perfeito para quem não tem margem no consignado e com taxas de juros menores do que a de um cartão de crédito convencional. Com o cartão consignado, dá para fazer compras nacionais e internacionais, em lojas físicas ou pela internet e até sacar dinheiro, à vista ou parcelado. A grande diferença do cartão consignado para um cartão comum está no seu pagamento. No cartão consignado, o valor mínimo de cada fatura é descontado direto na folha de pagamento. Mas o que é um valor mínimo? É o valor reservado e permitido no seu convênio para o desconto direto na sua folha de pagamento. Esse valor pode variar de 5% a 10%, dependendo do seu tipo de convênio. E se o valor usado for acima do valor mínimo, além do desconto na folha de pagamento, você precisa pagar também a diferença no boleto, que você recebe mensalmente em casa. Esse boleto vai ter o valor total da fatura do cartão consignado. E para quitá-lo, é só subtrair do total o valor que já foi descontado em folha e pagar o valor restante. Mas não acabou. O cartão consignado Inter ainda tem mais uma vantagem. Com ele, além de compras no crédito, à vista ou parceladas, dá para fazer saques em dinheiro, também à vista ou parcelados. No Telesac, você liga para o Banco Inter, solicita o valor que precisa e a gente faz uma transferência para a sua conta corrente. Você pode sacar até 90% do limite total do seu cartão, à vista ou parcelado. E tem até 60 meses para pagar. E se você precisar sacar com mais urgência, é só ir até um caixa do cliente eletrônico da rede Banco 24 Horas com seu cartão consignado. O pagamento desses saques funciona igual ao das suas compras. Os valores sacados são descontados na sua folha se estiverem dentro do mínimo do seu limite. E se ultrapassarem o mínimo, virão no boleto, que chega mensalmente na sua casa. Tudo com juros bem baixinhos. Viu como o cartão consignado é descomplicado e cheio de benefícios? Um parceirão para organizar sua vida financeira. Ligue para 334070, consulte nossos convênios e peça o seu.